Música Presidente da República se decreta lorão em eleição presidencial e lorão seno Lourdes em Lima, fulano e xaneiro E a sexta semana Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, rona a opinião do seu líder do Partido Político Sira, Hanesang PUDD Senarte, junto no UDT, quando a decreta lorão em eleição presidencial Secretário-Geral do Partido UDT Francisco David Xavier Ateteng chefe de Estado e honra a agenda ato decreta lorão em eleição presidencial e a lorão seno Lourdes em Lima, fulano e Líder do Partido UDT Nemos louva a chefe de Estado nesse serviço durante a Tinalima mas que há só o desafio em Moim, mas bem na fato em firme o de servir povo A minha consultação sobre a eleição Presidente do decreto é de 15 de maio E na minha consultação e a minha apreciação dovo para o seu Presidente da República e durante cinco anos o serviço embora a sua o desafio do baraco Mas a tudo, por causa da exemplos da amandenação sou Presidente e além disso e ter concessão cada cinco anos tem que ser a real eleição pronto, o Idanema que a minha consulta mas eu sou Presidente da República e a minha decisão não é que sou Presidente não é que a minha a minha opinião sobre a eleição diz muito claro e a agenda se decreta de 15 agora Terceiro Vice-Comissão Política Nacional Partido Senartê Tomás Cabral Ratedem Partido Senartê e a posição Ida Dede onde o russo é o chefe Estado a sua decreta a eleição presidencial A minha presidencia a posição Senartê é o que eu sou Presidente e a minha cumprir para a eleição Senartê que eu sou Presidente e a minha convite para a consulta a minha mãe para a contribuir para a consulta Senartê é o pilar político Partido União Estado União Asset Estado União a minha presidencia é a contribuir para a marcação calendário e eleições para a convite para a eleição Além de né conaba a candidatura a tua competição a eleição presidencial Partido Senartê e o UDT preparado uma IBCDAU que identifica figura ruma a tua competição também se decide ler o russo e conferência nacional do estatuto Partido Ida Dede Bem-vindas Ximenez Giamen